Fala galera, WP Dicas está na área com mais um vídeo aí pra vocês, hoje vou trazer pra vocês aí alguns conceitos básicos, simples, alguns avançados de dominó, beleza? Se gostar do vídeo deixa o like, se inscreve no canal, você que gosta de dominó ainda não se inscreveu, compartilha aí com seus amigos E aqui galera, vou estar ensinando pra vocês aqui alguns conceitos básicos, alguns conceitos avançados, na verdade é tudo em um só, vai depender do seu entendimento Aqui não vou fazer uma simulação bem grande, esse vídeo aqui eu vou tentar ser o mais breve possível Deixa eu estar só abaixando aqui as pedras pra vocês, tentei botar aqui uma mesa bem padrão, a imagem, e vou estar mostrando aqui pra vocês, beleza? Então galera, o principal fundamento aqui desse vídeo é estar mostrando pra vocês aí alguns fundamentos, alguns conceitos que muita gente joga dominó, não sabe usá-los E aqui vou estar mostrando pra vocês aí como funciona, beleza? Primeiramente galera, dominó é 50% sorte, 50% estratégia, 50% sorte, ou seja, você tem que ter sorte pra vir umas pedras boas na sua mão Igual aqui, esse aqui tá com sorte, só que não adianta essa mão aqui estar com sorte se ele não souber fazer uma estratégia pra desenvolver o jogo e conseguir ganhar a partida Essa mão aqui está com azar, eu empedralei como vocês podem ver, essa mão aqui está com azar, não está com sorte, porém se ele for um jogador com uma estratégia boa, ainda consegue ganhar o jogo Essa mão aqui está também igual a esta, está sorte, porém se não tiver estratégia, não vai desenvolver o jogo, mesmo ele jogando errado ele pode ganhar E mesmo jogando certo também, ele tendo uma estratégia aí não muito boa, pode ser que ele ganha ou pode ser que ele perca Aqui o jogo está mais pra o fundamento que eu falei pra vocês, esse aqui tá 50% sorte e 50% estratégia também Essas duas mãos aqui, se tiver com estratégia, a chance de ganhar o jogo são grandes A gente pode ver pela quantidade de pedras aqui na mão e aqui também vocês podem ver 4 ais, lá a gente tem uns 4 quina e essa aqui é a pior mão aí da partida Beleza? Então vamos lá galera, primeiro conceito, sempre prestando bastante atenção, quem é o saidor? No caso aqui, é uma simulação em dupla, eu sou este, eu sou o saidor, aqui no caso, a bomba de cena Eu sou o primeiro jogador, fundamento importante, primeiro jogador, você tem que jogar pra você bater o jogo Dá um passo no seu oponente à direita, para o seu parceiro ficar na vez Esse é o primeiro fundamento do jogo, no caso do saidor, beleza? E seu parceiro tem que jogar pra você O segundo fundamento aqui, o oponente à direita saiu, você tem que jogar, dar um passe nele, para o seu parceiro ficar na vez Uma coisa importante galera, muita gente tem medo de dar passe no oponente e pode também ocasionar o passe no seu parceiro Esquece isso galera, o fundamento é você dar um passe no seu oponente Você dando um passe nele, mesmo seu parceiro passando, a estratégia do jogo aqui nesse caso Seu parceiro tem que dar um passe no seu oponente à esquerda, para você ficar na vez, beleza? Não fique com medo de dar um passe no seu oponente à direita Mesmo sabendo que o seu parceiro vai junto, porque quando o seu oponente à direita sai o jogo Você tem que dar o passe dele, independente do que acontecer Seu parceiro saiu o jogo, terceiro fundamento aí Seu parceiro sai o jogo, você tem que jogar pra ele Esquece aquele negócio, vamos supor aqui que ele tem uma bomba de quina Vamos supor que essa bomba de quina é dele aqui Ele jogou a bomba de quina, ou seja, você vai ter que puxar um jogo de quina pra ele Como é que você vai puxar o jogo de quina aqui pra ele? Você vai forçar, no caso aqui, esta cena pra entrar a quina dele Lembrando, seu parceiro sai o jogo, você tem que puxar o jogo pra ele e evitar Nesse caso aqui, você não vai forçar o passe nesse aqui Porque como seu parceiro sai o jogo, você não vai forçar o passe nele sabendo que seu parceiro pode ir junto Neste caso aqui, você não força o passe no oponente à direita, beleza? Seu parceiro sai o jogo, ele vai tentar dar um passe no oponente à esquerda Pra você ficar na vez caso ele passe Neste caso, se o oponente à esquerda passou, você pode dar um passe nesse aqui Seu parceiro ir junto, só neste caso Seu parceiro saiu o jogo e ele não passou, você não força o passe no oponente à direita, beleza? Vamos lá, terceiro fundamento aqui, o último em saídas de jogo Seu oponente à esquerda saiu o jogo Seu parceiro tem que dar um passe nele de qualquer jeito E você aqui também, não fique com medo Daqui você consegue dar um passe lá Você puxando o seu jogo aqui Claro, você olhando aqui nesse caso aqui, você tá cheio de cena Você teria que forçar alguém virar duas cenas pra ele Como você ia fazer isso, você aqui no caso ia sair com cena, obrigada Porém você ia evitar de jogar essas cenas aqui Você ia segurar Por aqui vocês podem ver que seu parceiro lá tá cheio de cena Mas aqui é apenas uma simulação Você ia evitar de jogar essas cenas Porém você poderia jogar quadriais, quadrilis, a bomba de duque Pra puxar a cena pra você Pro seu oponente à esquerda passasse, beleza? Aqui esse último fundamento Você ia depender muito do seu parceiro Mas é os fundamentos aí do jogo Como falei desde o início Outra coisa galera Neste caso aqui você vai sair o jogo Mas se outra pessoa saísse Tem um fundamento aqui ó Que você não pode jogar a bucha Evitar de segurar ela Ou seja, você essa mão aqui Muita gente já joga assim ó Já segura a bomba aqui na mão O cara que botou um, dois Você já rola ali ó Já rolou Dependendo da pedra que seu oponente à direita jogar Vai dar um passo no seu parceiro Então evite isso aqui galera Evite de segurar a bomba Pra você já rolar de vez assim Sem pensar A bomba você rola como uma estratégia Não rola em bomba Por rolar A pena a não ser Que a pena seja com jogada obrigada Beleza? E também galera Outra coisa Esquece esse negócio de pontos Esquece Muita gente começa o jogo Ah, tô com quatro cenas aqui Vou liberar elas logo Porque no final dos pontos Vai me atrapalhar Esquece isso Você vai usar a estratégia de jogo Pra puxar a sua estratégia Você vai puxar a cena pra você Você não vai liberar essas cenas Você vai puxar elas pra você Como eu falei aqui anteriormente Você tem essas duas pedras aqui Tem a bomba de duque também Você vai puxar as cenas pra você Evite esse negócio de ficar jogando pedras maiores Igual nesse caso aqui Ah, vou rolar bomba de quinta Vou rolar bomba de quadra Que são muitos pontos Esquece esse fundamento De ficar liberando os pontos maior Pra quando chegar no final Você ganhar com poucas pedras Com mais pontos Com menos pontos na mão Beleza? Outra coisa importante Não esquecer quem tá na vez Você nunca deve esquecer quem tá na vez Ou seja Seu oponente à direita tá na vez Seu oponente à esquerda tá na vez Você, como eu falei no começo do vídeo Você vai forçar o passe deles Beleza? Força o passe deles Independente se seu parceiro Seu parceiro possa tá na vez Na próxima vez A não ser que seu parceiro Saia o jogo Aí você vai evitar de forçar o passe No oponente à direita Beleza? Outra coisa galera Eu vou falar aqui novamente O passe no saidor Ou seja Esse aqui Saiu o jogo Você vai forçar o passe dele Beleza? Saiu o jogo Força o passe no oponente à direita A mesma coisa seria Se você estivesse lá Seu oponente à esquerda Saiu o jogo Força o passe dele Só se os dois Aqui ó Só se os dois oponentes Saíram o jogo Você nunca vai forçar o passe No seu oponente à direita Se seu parceiro Saiu o jogo Já falei isso três vezes aí Pra vocês pegarem Beleza? Outra coisa também importante Prestem atenção no jogo Beleza? Prestem atenção no jogo Vamos supor que eu joguei Esse seno de terno aqui O oponente aqui à direita Tem a bomba de terno Porém Ele não rolou ela Ele não rolou Jogou essa pedra aqui Se ele não rolou galera 90% de chance De ele não tá com essa bomba na mão Então você já marca isso aí Se o oponente à direita Não rolou a bomba É porque Ele não está com ela Mas a chance dele ter ainda Ela é muito grande Porque vai depender muito Da estratégia do jogador Eu mesmo seguro muito bomba Dependendo se o meu parceiro Tá na vez Ou não Outra coisa aí galera Preparar a pedra Que o parceiro O oponente Passou Ou o oponente Ou o parceiro Ou seja O seu Meu parceiro jogou aqui Quina e quadra Meu oponente à esquerda Passou na quina e na quadra Uma simulação Ou seja Quando as pedras vão diminuindo Seu parceiro Seu parceiro tá com uma pedra O oponente à direita É uma pedra Aqui duas pedras Você já sabe que aqui Não tem quina e quadra No final do jogo Então é uma coisa bem simples Você já vai saber que a quina Ou a quadra Vai tá na mão De um dos dois Porém aqui pode estar com a bomba de quadra O outro lá pode estar com o quadro interno Como vocês podem ver É uma coisa que eu sempre falo Prestando bastante atenção Na pedra Que seu parceiro Seus oponentes Passam no jogo Assim o jogo Vai ficando mais fácil Pra você Marcar Outra coisa Que eu vou estar falando aqui Pra vocês novamente É pra finalizar Pedra do parceiro Deixa eu fazer uma simulação aqui Vamos supor que seu parceiro Saiu com a bomba de ar Seu parceiro lá Saiu com a bomba de ar Deixa eu puxar uma pedra pra cá Seu parceiro Saiu com a bomba de ar O oponente aqui Vai botar Um ar De quina Olha só Botou um ar De quina Você aqui Vai jogar No ar De quadra Seu parceiro lá Ele saiu com a bomba de ar Você não pode jogar Esse ar De quadra aqui Se você tem uma quina aqui Então você teria que jogar Na quina Porém Você não jogou na quina Porque aqui você não tem Ou seja Se você for uma dupla Que joga muito tempo Bastante tempo Seu parceiro já vai deduzir Que você não tem quina Até porque se você tivesse Apenas uma quina Você teria que quebrar a quina Porque você não pode jogar Na pedra do seu parceiro Isso é uma regra Cara Eu falo que Quando seu parceiro Saiu o jogo E você quebrou a pedra dele E você tem a quina aqui Ou qualquer outra pedra Pra mim é uma regra proibida Que você não deve fazer nunca É um fundamento Que você nunca deve fazer Não sei se vocês Conseguiram pegar galera Mas deixa nos comentários O que vocês acharam Desses conceitos Desses fundamentos Lembrando Dominor É 50% Sorte 50% Estratégia Eu acho que esse vídeo Ficou bem intuitivo Pra quem Pra quem tinha Algumas dúvidas aí Sobre sequência de jogo Sobre simulação Sobre vantagens Alguma coisa assim E tal Mas é só isso daí Vou fazer um segundo vídeo Simulando aí Uma partida novamente Que muita gente já pediu Pra trazer novamente A simulação De partida completa Vou trazer pra vocês O próximo vídeo Talvez vai ser Um pouquinho diferente Vou tentar simular Só a primeira mão aqui E talvez também Vou simular Essa mão do jeito Que tá aqui Só pra mostrar pra vocês Aí vocês acompanham O próximo vídeo Então até a próxima galera Valeu Tchau e fui